O Grande Oriente do Rio Grande do Sul é expressa única e exclusivamente nas mensagens do Grão-Mestrado ou em editoriais com inserções devidamente identificadas. Informação, opinião e interatividade Está começando Conexão Cores Boa tarde, duas horas, um minuto, 26 graus a temperatura em Porto Alegre nesta quarta-feira, 26 de setembro de 2018 Está no ar o Conexão Gorgs, o programa de entrevistas oficial do Grande Oriente do Rio Grande do Sul Entrevistaremos dentro de instantes o porta-voz e secretário nacional do Centro de Valorização da Vida CVV irmão Anildo Fernandes, que irá falar conosco sobre os resultados da campanha Setembro Amarelo e de mais atividades do CVV, sempre em busca da prevenção do suicídio, Samuel É, Peter, e ainda teremos as lojas aniversariantes e Adão Paiani com o Conexão Brasília Eu sou o jornalista Samuel de Souza Santos E eu sou o jornalista Peter Lenhardt e fica conosco, pois está no ar o Conexão Gorgs O Conexão Gorgs é uma produção do Ministério da Educação, Cultura e Comunicação Social do Grande Oriente do Rio Grande do Sul Grão-Mestre Tadeu Pedro Drago Produção, reportagens e técnica, equipe de comunicação social do Gorgs Jornalistas Rodrigo Reus, Peter Lenhardt, Samuel Santos e Rafael Passos Direção Rodrigo Reus Baixe gratuitamente o aplicativo da Rádio Gorgs, disponível para sistema Android e iOS Entre na loja de aplicativos dos seus celulares, smartphone ou tablet e ouça a Rádio Gorgs aonde você quiser Já estamos na linha com nosso irmão Anildo Fernandes, lá da loja Força e União de Novo Hamburgo Esteve presente lá na sessão Farropilha, que foi realizada lá, uma sessão muito bonita E que é porta-voz e secretário nacional do CVV, o Centro de Valorização da Vida Anildo, muito boa tarde, obrigado por atender a Rádio Gorgs E às vezes as pessoas podem até ficar perguntando, né, poxa, vamos bater sempre na tecla de novo, né, da questão do suicídio E como que o CVV pode contribuir nessa prevenção? Boa tarde, meu irmão Boa tarde, boa tarde Samuel, boa tarde Peter e meus irmãos É uma alegria muito grande poder estar conversando com vocês sobre um assunto extremamente sério Importante e que muitas vezes nós terminamos escondendo em função de estigma, em função da vergonha, do preconceito E tantas outras coisas que acontecem no dia a dia Em que nós terminamos escondendo da verdade ou da realidade esse assunto E nós entendemos que cada vez mais nós precisamos falar abertamente sobre o suicídio, da sua prevenção E dizer que de cada dez casos, nove poderiam ter sido evitados se houvesse uma prevenção adequada As pessoas tivessem conhecimento, enfim Que pudesse ocundir mais acertamente as pessoas que estão próximas, né Então vai ser uma alegria bastante grande e nós podemos conversar sobre esses temas, meus irmãos Vamos começar então, vamos começar pela questão principal da prevenção, irmão Que é o seguinte, muitas vezes essas pessoas, creio que na maioria dos casos Elas vão se recolhendo para dentro de si mesmas e vão se afastando do convívio social E às vezes as pessoas na volta não notam, né Ou não conseguem perceber esse tipo de coisa e a própria pessoa não busca ajuda Como que alguém que percebe que a pessoa, de repente, está passando por alguma questão psicológica Ou sofreu algum trauma, perdeu algum parente Ou um trauma, uma questão financeira, desemprego, enfim Várias dessas questões que levam à depressão Como que alguém que percebe que essa pessoa começa a demonstrar esses sinais De ficar mais na dela, não interagir com as outras pessoas Como que essa pessoa pode ajudar para evitar que essa depressão, esse caso, possa levar lá na frente a um suicídio Em primeiro lugar, nós nos aproximarmos dessas pessoas com uma aceitação E uma compreensão do que está se passando com ela Normalmente essas pessoas terminam se isolando e se fechando no seu mundinho interior Até com receio de externar o que está se passando e isso ser utilizado contra elas Então, também se fechando cada vez mais E o isolamento também é uma das causas que leva bastante pessoas a essa busca Porque elas não conseguem compartilhar com ninguém o que está acontecendo com elas Terminam se afastando cada vez mais do ciclo familiar, inclusive Se isolam, se escondem E quem está próximo não percebe Às vezes, essas pessoas vão dando sinais Porque em 80% dos casos de suicídio As pessoas dão sinais Elas foram dizendo frases do tipo Eu não aguento mais Vocês vão ser mais felizes quando eu não estiver mais aqui Vontade de dormir e não acordar Vontade de fazer uma longa viagem e sumir daqui Então, são várias coisinhas que vão acontecendo Porém, meus irmãos, nós que estamos próximos Muitas vezes, nós não prestamos atenção nesses detalhes Nós terminamos nos afastando Ou muitas vezes, até criticando e dando conselhos Do tipo de falta de reanimação Dizendo a mão da bola Isso passa, amanhã vai ser um dia melhor E nós terminamos isolando mais ainda essas pessoas Como é que nós podemos fazer para nos aproximar? Muitas vezes, é uma frase bem simples Do tipo, tem alguma coisa que eu posso fazer por ti Para te ajudar? E permitir que essa pessoa converse comigo De forma tranquila, serena Sem que eu a critique Ou sem que eu diga que ela está errada Por pensar assim Sem que eu a critique Dizendo que ela não deve fazer isso Ou que ela deve esperar que isso tudo vai passar Porque se tem um problema de saúde Um problema clínico Ela precisa buscar o auxílio profissional E muitas vezes as pessoas próximas não entendem isso Não percebem essas situações Então, esse é um descaminho É uma forma mais simples Mais humilde Para as pessoas que são próximas Se colocarem à disposição Pois é Elas vão dando então esses sinais E a pessoa tem que buscar essa informação também Para a pessoa compreender esses sinais Porque quem está aí nessa situação De repente uma depressão Ou indo até se encaminhando já para a questão do suicídio Essa pessoa, às vezes, como o irmão falou Ela vai dando esses sinais Só que as pessoas não conseguem notar Então, acho que o principal E até eu ia perguntar para o irmão sobre isso Quando nós ligamos para o telefone do CVV 188 Não necessariamente nós temos que ser a pessoa Que está com o problema Mas nós queremos ser alguém que possa identificar Ajudar O CVV também ajuda nesse ponto O telefone 188 está disponível Para todas as pessoas que se sentem momentaneamente em abalo Um abalo situacional Que está passando uma dificuldade Alguma situação nesse sentido Mas também Pessoas que estão alegres E não tem com quem compartilhar Porque na velocidade em que nós andamos Corre e corre do dia a dia Muitas vezes nós não temos tempo Para olhar para quem está muito próximo de nós Nós não temos mais esse tempo Os nossos almoços de fim de semana Por exemplo, de família Estão cada vez mais ralos Mais difíceis de acontecer Eu chego em casa no final da tarde Meus filhos já saíram Não estão mais em casa Foram para a faculdade Ou para a escola Ou coisa assim Então, esse contato da família Também não acontece mais com tanta frequência Então, eu tenho uma dificuldade Quero compartilhar Ou uma alegria Ou uma tristeza Que não tem com quem fazer Até porque Se eu for compartilhar Uma alegria Ou uma tristeza Eu posso levar Uma crítica Ou um conselho Que eu não pedi Porque as pessoas não querem conselho Elas já sabem O que elas precisam fazer Hoje em dia está difícil Até dar bom dia Sim Até porque Se eu passar por ti na rua E te disser bom dia E te perguntar Como é que você está Você vai começar Uma conversa comigo Dizendo Olha Eu hoje não estou bem Amanheceu chovendo Eu tenho uma série de compromissos E eu já vou te atacar Já vou te atalhar A tua conversa Dizendo Ah, mas tu não imagina também Como é que está Porque eu estou em uma situação difícil Mas quem foi que iniciou Falando que não estava bem Foi você E eu te atropelei Nos meus pensamentos Não deixei você falar Que era um momento importante Para ti Poder dizer Aquilo que estava acontecendo E eu te acolher Te respeitar E aí nós começarmos Então Uma conversa Onde nós vamos trocando ideias Cada um com a sua situação E nós vamos construindo Uma alternativa Tá E normalmente não é isso Que a gente vê Nós não estamos mais treinados A conversar E sim A trocar informações Como se fosse uma disputa Uma queda de braço Para ver quem é mais forte Não é? Pois é Bom São É bem assim mesmo Irmão Uma 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 questão Que são 11 mil pessoas Por ano Mas o número Vem variando Durante esses últimos anos 11 mil pessoas Por ano Vítimas De suicídio 32 brasileiros Por dia Na média Acabam Tomando Essa Essa decisão Aí Muito Muito triste Nesses casos Mais extremos Essa questão Do suicídio Ela acaba Até afetando Quem Fica Também E até tem Uma relação Importante Dos casos De suicídio Que Outros Depois da família Acabam Indo para esse mesmo Caminho Nessa situação Como que Depois de uma situação Dessa Nós podemos Ajudar Essas pessoas Para que elas Acabem Não indo Para o mesmo Caminho Ou que essa Situação Acabe não Contaminando Uma família Inteira Olha só O que que acontece Nós temos um suicídio A cada 45 minutos Que são aqueles Que estão inscritos Com o suicídio Porque esses números Podem ser bem maiores Na medida Em que nós temos Um alto índice De subnotificação Então nós temos Essas questões Também Que Não são Muito claras Que são as subnotificações Acidente de forma de fogo Queda de edifício E outras questões mais Não tem como saber Né irmão Isso Exatamente Porque Muitas vezes Em função De uma série De situações Sociais E familiares Essas questões Terminam Não aparecendo De forma clara Mas Em cada suicídio Nós temos Diretamente ligados Em torno De dez Dez pessoas Que estão Muito próximas Daquele suicídio Que socam Impacto direto Eu li agora De manhã Uma matéria Na Associação da Psiquiatria Que diz que Gira em torno De cento e vinte e cinco Pessoas Que estão ligadas A esse A esse Fato Que são os colegas De trabalho Colegas de colégio Amigos Parentes Familiares Que estão em um círculo Muito próximo Que sofre Intensamente Quando ocorre Um suicídio Várias coisas Acontecem Entre elas A raiva A culpa Eu assumi culpa Pelo que aconteceu Porque a pessoa Deu sinais De eu não prestei A tampão Eu não vi E depois eu começo Ah, eu podia ter feito Alguma coisa Eu não fiz Porque a pessoa Sinalizou A pessoa disse Que faria isso Então Poderá efetivamente Ocorrer Uma sequência Necessariamente Não é isso Que acontece Ocorreu um suicídio Logo depois Já tem Outra mesma família Mas também pode acontecer Como a gente Vê isso E percebe isso Na literatura Só que Para cada suicídio Consumado Nós temos Em torno De vinte Tentativas Então você faz a conta Quantas pessoas São hospitalizadas Com sequelas Muitas vezes Por terem praticado Um ato contra si mesmo Uma violência Contra si mesmo Buscando O autoextermínio E ficam Lesionadas E precisam De hospitalizações Demoradas Caras E com tratamento Psiquiático Depois Para aliviar Essa dor Intensa Então São várias situações Que ocorrem Neste polo Onde Tem uma situação Como esta Tá Como que anda Ultimamente A questão Da distribuição Demográfica Do suicídio E qual A parte Que mais preocupa Entre tipo Homens Mulheres Jovens Idosos Adultos Qual a faixa etária Que mais preocupa E que vem Ocasionando Quem vem Tendo mais ocorrências Nós estamos Tendo A casa De jovens De 15 A 29 Anos Um Altíssimo Suicídio Que está Chegando a ser A segunda Casa de Morte De jovens Dessa faixa etária De 15 A 29 Anos Isso é uma situação Que perturba E preocupa Porque existem Bastante fatores Que estão Atrelados A isso Que é A mudança De personalidade Alguns programas Que estão Rodando por aí Que terminam Instigando Pressões sociais Desemprego A drogadição Enfim Tantas outras Questões Que terminam Ocasionando Essas questões Nós estamos Também Com pessoas Com idade Superior de 70 Anos Que também Tem um número Bastante grande E aí A gente pode Associar A debilidade Da saúde Aposentadoria Cada vez menor E os medicamentos Cada vez mais caros Então são Várias situações Dizer Houve um suicídio A causa foi essa Não Ela é Multifatorial Tem uma série De situações Que englobam Essa tomada De decisão Uma coisa Meus irmãos Fica claro É que a pessoa Que comete o suicídio Ela não quer Se matar Ela quer matar A dor Continuando Viva É um processo De ambivalência É uma dor Intensa Pela qual Ela passa Que é Não aguentar Mais aquele Sofrimento E aí Ela busca Então Uma alternativa Que seria Matar a dor Continuando Viva É um processo Muito delicado E muito complexo Com relação A distribuição Demográfica O Rio Grande do Sul Continua sendo Campeão nacional Nós temos mais suicídio No Rio Grande do Sul Do que nos outros Estados do país O gaúcho É mais decidido Ele não deixa Para depois Ele toma A dianteira Ele faz Então nós temos Altas taxas No Rio Grande do Sul Com pregaminho Em algumas cidades Do Rio Grande do Sul Também Que tem Índices mais altos Que em alguns países Da Europa Por exemplo São várias situações E também Preocupa Bastante É o aumento Do suicídio Na faixa etária Dos 10 aos 14 anos Que a gente Viu também Que houve um aumento Nos últimos 10 anos De 40% De suicídio Nessa faixa etária E aí Entra Outros fatores Como A invisibilidade Dessas crianças Elas se sentem Cada vez mais Abandonadas E aí a gente Dá um celular Que é uma babá Eletrônica Para eles A gente não acompanha Para saber O que eles estão olhando Que programas Eles estão assistindo Nós já tivemos Fatos Sérios Aí No passado Bastante recente Com a questão De Baleia Azul Da Aquela seriada Da Netflix Que agora Segunda fase Segunda Série Que está passando Agora Eles estão colocando O telefone O site Do CVV No final De cada capítulo Surgiu agora Mais uma personagem Que é a Momo Que também Hoje de manhã Eu estava numa Cipate Falando com o pessoal E uma funcionária Contou Uma situação Que passou Muito próximo Dela Com essa Esse novo personagem Essa nova disputa Que é a Momo Então são várias Situações Nós temos Também Índices Altos Com policiais Tanto da Polícia Civil Polícia Militar Guardas Municipais Polícia Federal Brigada Militar Exército Tá Onde Pela disponibilidade Dos meios Está acontecendo Bastante Suicídio Entre eles Tá Na área Da saúde Também Temos suicídios Então não dá Para dizer assim Olha É só nessa Categoria Ou naquela Não Ele pega Todas As classes Sociais Todas as Faixas Itália Isso Manildo Muito interessante E agora Sobre essa Última observação Que o Que o irmão Nos traz Sobre As diversas Classes De 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 Atividade Profissional Policiais Eu estava pensando O seguinte É difícil Para o policial E é uma área Na qual Eu já tive Alguma atividade Numa secretaria Ligada Exatamente A esse setor Ver o fracasso Porque é um fracasso Do ser humano Quando você chega Num Por exemplo Num presídio central E observa Aquilo que Ali está ocorrendo Sim Jovem Então eu acho Que o policial Precisa ter Muita Muita Força Para resistir A isso Talvez Este seja A maior Preocupação Com o trabalho De prevenção Junto a esse Profissional Não é verdade? Olha só Nós olhamos Para uma pessoa Fardada Em caso As polícias Militares E guardas municipais Por exemplo E até Para os não Fardados Como a polícia Civil Que também Usa os jalecos Com Distintivos Deles Mas a gente Olha para eles Não como um ser humano Mas como um super herói Que eles estão ali Para nos defender Nos proteger E como um super homem Mas nós não olhamos Para eles Que eles também Têm sentimentos Que eles também Passam por dificuldades E saem de casa De manhã Sem saber Se voltarão Para casa de noite Porque podem entrar Numa situação De conflito Armado Bastante severo E terminar Se machucando Então A gente fica imaginando O que passa Na cabeça deles E como você Para não entrar Num presídio central Ou numa outra Situação De conflito E ver Uma sociedade Diferente Daquilo que está No caderninho Daquilo que está Nos nossos manuais Pode chocar Muito Até porque Tem família Também tem Todos esses Cuidados Nesse lado Todo especial A ser glorificado Exato O irmão O irmão falou Também Sobre Essa faixa Agora Uma das últimas Observações Dos 10 Aos 14 anos Isso Surpreendeu muito O irmão Anildo Surpreendeu muito Porque Ainda O Peter Começou falando Aqui no programa Sobre Nessa entrevista Com o irmão Sobre o processo De depressão Que normalmente A gente Situa com o adulto Uma pessoa Agora a criança E esse Esse exemplo Que o irmão Trouxe ainda há pouco Sobre esses jogos E todos os atrativos Que o mundo Da internet Globalizado Essa criação Isso aí Como é que pode Se prevenir E evitar isso Não Hoje Por exemplo Nós estamos com Uma dificuldade Muito grande Para conhecer O corpo Dos nossos filhos Ou Nossas filhas Em função Desse afastamento Que nós estamos tendo Nós estamos trabalhando Nossos filhos Chegam em casa Se arrumam Almoçam Jantam Comem Fazem lanche Já saem Já estão Então as atividades Dele Mas a gente Não tem mais Esse convívio Eu tenho percebido Além de alguns Trabalhos Que temos feito Em escolas Através Da roda de conversa Em escolas É o alto índice De automutilação Crianças Dessa faixa etária Se automutilando E quando a gente Vai conversar Com eles E pergunta Para eles Por que O que está acontecendo Se eles gostariam De conversar Sobre Essa violência Praticada Ao outro A si próprio Eles terminam Dizendo Que isto Dorme menos Que aquele corte Aquele sangramento Dorme menos Do que a dor Que eles sentem No peito Então Quando a gente Começa a perceber Começa a olhar O que está realmente Acontecendo Próximo de nós A gente começa a olhar A distância Que existe Entre eu E meu filho Ou eu E meu neto Ou eu E meu sobrinho Que eu já não conheço mais Porque eu não tenho tempo E eu brinco Quando eu estou Em curso Ou em palestras Para que eu digo Que hoje Nós estamos Terceirizando Essa aproximação Com uma babá eletrônica Que é um notebook Ou um celular De última geração Para que eles fiquem Partidos ali E eu não me preocupo Mais com eles Porque eles vão Me perturbar O meu sossego E de olhar Pela décima Trinta vez Ou mesmo A partir de Futebol Que eu acabei de olhar Enfim Então nós Começamos a Perseirizar Essas questões E em trabalhos Que eu tenho feito Em salas de aula Com alunos Tenho ficado Muito preocupado Com isso Porque é cada vez Mais crescente Essa automutilação E aí entra A questão do boom A questão Do descaso Da família Que a criança Se chegar e Se a criança Não está bem A gente diz Que tem que fazer Alguma coisa Vai te intervir Vai jogar Vai brincar Vai fazer qualquer coisa Vai para o computador Que isso passa Enquanto que na realidade Eu deveria me aproximar E dizer Tá bom Me falo O que está acontecendo Contigo Eu gostaria muito De entender A tua história Mas aí Eu tenho que ter Tempo Eu tenho que abrir Meu coração Eu tenho que Tirar a minha função De pai Ou de educador Eu tenho que me aproximar Como um ser humano De coração aberto E dizer Tá bom A tua história Importante Eu gostaria Que tu dividisse Ela comigo Tá Sem que eu Pratique Que ela custou A atenção Dessa forma São coisas Assim Nesse Nesse Vier Que nós deveríamos Tratar Muito bem Bom Nós Estamos conversando Com o irmão Anildo Fernandes Porta-voz Secretário Nacional Do CVV Que tinha um tempo Aí disponível Para falar conosco Já passou até Mais de 10 minutos O assunto vai se estendendo Né meu irmão Então O assunto é importante Né Então Eu queria agora Já encaminhando Esse final Pedir para o irmão Deixar os contatos Além do CVV Que a gente já conhece 188 Tenho também Pela internet O CVV E os contatos Também Do irmão Caso algum Irmãos Aí Da nossas lojas E do Gorgs E de outras potências Que nos escutam também Estejam interessados Em entrar em contato Com o irmão E solicitar palestras Porque esse assunto É extremamente importante Não tem época Não é só no setembro amarelo Nós também temos Essa questão De no setembro Procurar Por causa do setembro amarelo Mas é durante o ano inteiro Isso aí não é Sazonal A questão do suicídio Ela acontece Infelizmente Durante todo o ano Então eu queria que o irmão Deixasse os contatos Para que nós pudéssemos Também Entrar em contato E as lojas Interessadas Em ter esse tipo De palestra também Que é um assunto Muito interessante E importante Perfeito Meu irmão O setembro amarelo Ele começa dia 1º de janeiro E termina no dia 31 de dezembro Exato Nós entendemos Que nós precisamos Falar mais sobre esse assunto Nós tínhamos muita vergonha De falar sobre câncer de mama Câncer de colgútero Câncer de próstata E hoje nós já estamos falando Havia um tempo Que a gente dizia Que aquela pessoa Estava com aquela doença Doença brava E hoje a gente fala Sobre isso abertamente Fala que tem prevenção Tem métodos Que podem ser empregados Para tratar essas pessoas Assim a gente gostaria Que o suicídio Também fosse encarado O tempo passa rápido A gente não viu O CVV também oferece O pós-venção Que é a pessoa Que tentou suicídio Ela pode ligar o CVV E compartilhar a dor dela Com os voluntários Através do telefone 888 Pode entrar no site Do CVV Que é cvv.org.br Que lá ela vai encontrar Os outros canais Que é o chat Que é o atendimento Por e-mail Que ela poderá buscar Também esses canais De comunicação Tá E se alguma loja Algum irmão Quiser conversar comigo Pode me chamar No WhatsApp Através do telefone 9 9236 4473 Que daí eu encaminho Pra quem possa Dar essa atenção Quantas vezes Pode ser uma cidade Distante E a gente pode Encaminhar Pra alguma pessoa Retornar Mas não deixarei De dar retorno A quem me procurar Meu irmão Eu acho que esse assunto É extremamente sério Nós precisamos Nos antenar Cada vez mais Nos preocupar Com tudo isso E eu me coloco À disposição De vocês Caso eu precise Novamente Conversar comigo Estarei sempre disponível Temos de pé E a ordem Muito obrigado Meu irmão Ainda vamos Convidar o irmão Pra vir aqui No estúdio Da Rádio Gorgs Fazer um programa Especial Com mais tempo Com mais abrangência Porque esse assunto É realmente muito importante Vamos convocar o irmão Com certeza Samuel Peter Apenas Pra o irmão Saber O quanto É importante Dentro Da nossa atividade Isto tudo É qualidade de vida Uma preocupação E foi bem lembrado Pelo irmão Anildo Quando Falou sobre O outubro Rosa Cada mês Dedicado A um tipo De situação Que as pessoas Estão vivendo hoje Realmente Se fala muito mais Hoje Com naturalidade Embora Os cuidados Que se deva ter Com o câncer de próstata Por exemplo E agora Esta importante Informação Que o irmão Anildo nos traz Sobre Como prevenir Esta questão Do suicídio Isto é a qualidade De vida Com a qual A Rádio Gorgas E o Grande Oriente E as nossas lojas E todos os maçons Estão preocupados Irmão Samuel Irmão Samuel Tomando mais um minutinho O CVV Nasceu E tem como missão Valorizar a vida Para que todos Possam viver Plenamente Ou seja Ter uma vida Mais plena E em consequência Disso Prevenir o suicídio Está vendo Então o mote Primeiro Do CVV É valorizar a vida E essa valorização Da vida Ela é muito ampla Porque é Nas mínimas coisas Nós podemos valorizar A vida É nos aproximando De quem está triste De quem está sofrendo De quem não está De bem com a vida E abrindo Em nosso coração Colocando Não a nossa razão Mas o nosso coração E isso é uma coisa Que nós estamos Carentes Nesse momento É verdade Ainda mais Nesse momento É verdade Então Queria agradecer Então Irmão Anildo Fernandes Lá Nosso irmão Da Força e União De Novo Hamburgo Porta-voz E secretário Nacional Do CVV Centro de Valorização Da Vida Olha a importância Dessa questão Valorização Da Vida Telefone É 188 Também tem O CVV .org .br Na internet E o irmão Deixou o seu contato Aqui para eventuais Palestras Ou Outro tipo De situação No fone 519 9236 4473 Esse telefone É irmão Exatamente Isso aí O irmão Falou Desculpa Peter Mas eu estava Lembrando O irmão Falou Ainda há pouco Sobre Quando estava Reunido Com estudantes Crianças O irmão Então faz palestra Nas escolas É isto? Sim A gente faz palestras Em escolas A gente faz Atividades Em CAPS E nós temos Aqui no Novo Duplo Por exemplo O grupo de apoio Sobrevente O suicídio Que é um local Onde pessoas Que são Sobreviventes De si Mesmo Aquelas Pessoas Que tentaram O suicídio E não Ter o óbito E aquelas Pessoas Que são Sobreviventes Por ter perdido Um familiar Um amigo Uma pessoa Muito querida Muito próxima Que também São consideradas Pela Organização Mundial da Saúde Como sobreviventes Essas pessoas Vêm Na primeira E na terceira Feira Na primeira E na terceira Terça Feira De cada mês Elas vêm Aqui em Novo Novo Na Espeção Rebeviária E conversam Com o nosso grupo Onde elas Unitamente Terminam Se apoiando Falando Do que aconteceu Da perda Do sofrimento Da dor Pela qual passaram Hoje estão passando Ainda E a gente Conversa Com essas pessoas Para que elas Possam encontrar Forças E superar Esse momento Então o trabalho Do CVV É um trabalho Muito lindo Eu falo Porque eu sou Apaixonado Desse trabalho Estou há 15 anos Envolvido Com isso E é uma Proposta de vida É uma proposta De vida Muito bem Então agradeço Irmão Muito obrigado Pelo seu tempo Até nos estendemos Demais E não queremos E não queremos Atrapalhar O irmão Mas muito obrigado Pela participação No Conexão Gorgs E com certeza Estaremos em contato Em breve Para sempre Estar colocando Esse assunto De volta Na mesa De debates Porque Esse é o principal Caminho Então Tanto para Esse assunto Como qualquer outro Tipo de assunto Tabu Que a sociedade Precisa debater E às vezes Acaba não debatendo Principalmente Essa questão Que envolve Vidas Exatamente Meu irmão Eu agradeço Mais uma vez Essa oportunidade Como eu já disse No pé E a ordem Ok Muito obrigado Então irmão Bom trabalho Uma boa tarde Boa tarde Para todos nós Valeu Obrigado então Irmão Anildo Que esteve em contato Agora conosco No Conexão Gorgs Nós vamos a um rápido Intervalo E daqui a pouquinho Samuel de Souza Santos Traz as notícias Do Gorgs As lojas Aniversariantes E também teremos O Adão Paiane Que vai estar aqui No estúdio Já está em deslocamento Pela cidade de Porto Alegre Daqui a pouquinho Ele está chegando Aqui no estúdio Para conversar conosco No Conexão Brasília Hoje aqui em Porto Alegre Hoje é Conexão Porto Alegre Né Samuel Conexão Porto Alegre Isso Vamos a um rápido intervalo Então nós já voltamos Enciclopédia maçônica Do Gorgs Do Gorgsão Brasília Do Gorgsão Brasília Wolfgang Amadeus Mozart Foi um dos maiores compositores Do período clássico Nasceu em Salzburg Na Áustria Em 1756 De talento precoce Foi contratado Pela corte de Salzburg Como prodígio Em piano e violino Foi autor De mais de 600 obras Muitas delas Referência em sinfonias E óperas Em 1871 Fixou-se em Viena Iniciando sua carreira solo Sem remuneração fixa Em setembro de 1874 Ingressou na maçonaria Compondo músicas para rituais maçônicos Naquela época A maçonaria Fazia aberta campanha Pela sistematização legal De princípios humanos Fundamentais Da educação Da liberdade De expressão política E religiosa E do acesso Ao conhecimento Buscando criar Na fórmula Então usada Uma sociedade Esclarecida Partiu em Viena Em 1791 Hoje Mozart é visto Pela crítica especializada Como um dos maiores Compositores do ocidente Conseguiu conquistar Grande prestígio Mesmo entre os leigos E sua imagem Se tornou um ícone popular Suas maiores obras Foram as bodas de Fígaro Requiem Pequena serenata noturna Sinfonia número 40 E a flauta mágica Que trata em resumo Da vitória da luz Sobre as trevas E o casal protagonista No final reproduz Uma alegoria Do casamento Da sabedoria Com a beleza Enciclopédia maçônica Do Gorx Grandes reportagens Do Delta No ano de 2006 Na passagem De seus 90 anos De existência A revista O Delta Foi agraciada Com a publicação De uma tese De mestrado O texto acadêmico Foi produzido por Guilherme César Temp Schmitt Para o programa De pós-graduação Em História Do Instituto De Filosofia E Ciências Humanas Da Universidade De Passo Fundo Tendo por título Revista O Delta Ideias e Voz Da Maçonaria Gaúcha 1916-1927 Referindo-se A primeira fase histórica Do periódico A publicação Teve destaque No informativo Da Associação Brasileira Da Imprensa Maçônica A BIM Para todo o Brasil Sob manchete O Delta Em alta consideração Agora inspirando Tese de mestrado A seguir Trechos da matéria Publicada Na edição De janeiro De 2007 A tese De Guilherme Schmitt Enfoca o primeiro Período De circulação Do periódico Entre 1916 E 1927 Começando Com um relato Histórico Da maçonaria Sua chegada Ao Rio Grande do Sul Sua relação Com as religiões Com a educação E com a sociedade Da época Tendo o Delta Servido como Difusor Dos ideais maçônicos E de tudo O que a instituição Promovia Guilherme Pormenoriza Os programas Difundidos Através do Delta Como um programa Educacional E participação Em eleições Presidenciais Nas palavras Do autor O Delta Além de voz Da diretoria Do Grande Oriente Do Rio Grande do Sul Ocupará lugar De destaque Na implementação De novas ideias A sociedade gaúcha No epílogo Schmitt Indica Que o Delta Trouxe valores A frente Do seu tempo Propiciado Não só Pela ideologia Maçônica Trazendo em suas páginas Reivindicações Para a sociedade Como liberdade religiosa Entendimento do mundo Através da ciência E do racionalismo E a preocupação Com a igualdade Proposta pela Constituição Anseio ainda hoje Não conquistado Em sua plenitude Pela sociedade Brasileira Assim Foi noticiada A tese de mestrado Tendo o Delta Como tema Em janeiro De 2007 Há 11 anos Nas páginas Do Delta Grandes reportagens Do Delta Rádio Gorgs Grande oriente do Rio Grande do Sul Grão mestre Tadeu Pedro Drago Grão mestre adjunto Osleno Vanderlei Dos Santos E Berlê Equipe da Rádio Gorgs Rodrigo Reus Samuel de Sousa Santos Peter Lenhart E Rafael Passos Todos os programas Veiculados Na Rádio Gorgs São produzidos Pelo Ministério Da Educação Cultura E Comunicação Social Entretanto O conteúdo Das opiniões Externadas É de inteira Responsabilidade De seus autores Não refletindo Necessariamente A opinião Do veículo Ou da potência Maçônica A opinião Do Grande Oriente Do Rio Grande do Sul É expressa Única e exclusivamente Nas mensagens Do grão mestrado Ou em editoriais Com inserções Devidamente Identificadas Música 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 Voltamos com o Conexão Gorgs de hoje Dia 26 de setembro 2 horas 41 minutos Samuel de Sousa Santos Traz agora As lojas Aniversariantes Samuel Bom Peter Então vamos registrar As lojas Do Grande Oriente Do Rio Grande do Sul Que aniversariam Nesta última semana Do mês de setembro Já né Já na última semana De setembro Eu estava pensando agora Que interessante Essa Essa entrevista Com o irmão Anildo Fernandes Secretário Da Da CVV Sobre o setembro amarelo Que é a prevenção Ao suicídio É um assunto seríssimo E Hoje Com todo Com todo o cuidado necessário Mas já se faz Já se está falando Sobre Mas naturalmente Antigamente Tinha até um medo De falar Agora não Até havia o cuidado Da imprensa Não divulgar Bom mas vamos falar então Sobre festa Festa de aniversário Das lojas Desta última semana De setembro Dia 23 Comemorou o aniversário A loja Cementários Número 310 De Porto Alegre Que chegou Aos 38 anos De fundação Dia 24 Celebrou o aniversário A loja Luz e Ordem Número 133 De Porto Alegre É uma das fundadoras Do Grande Oriente Do Rio Grande do Sul Veja só A loja Luz e Ordem Fundadora Do Rio Grande do Sul Sega Aos 149 anos 149 anos Ano que vem Portanto uma data Importantíssima Para Luz e Ordem 150 anos Exatamente E vai ser no dia 24 Claro 24 de setembro Que é a data De aniversário Eu estava Salientando Que ela é uma Uma das fundadoras Porque A obra Daqueles irmãos Que há 125 anos Criaram O Grande Oriente Do Rio Grande do Sul O Grande Oriente Do Rio Grande do Sul Que este ano Comemora 125 anos Teve como uma Das fundadoras Os irmãos Lá da Luz e Ordem De 1893 Um abraço Então para todos Os obreiros Da Luz e Ordem As fundadoras Do Grande Oriente Do Rio Grande do Sul E hoje 26 de setembro Comemora aniversário A loja Coriolano Castro Número 267 De Caçapava do Sul Que celebra 36 anos De existência Dia 27 Amanhã Três lojas Estarão Comemorando O aniversário A loja São João Batista Número 243 De Porto Alegre Que chega Aos 44 anos De fundação A loja Fraternidade Ervalense Número 462 Dada a cidade De Erval Na zona sul Do estado Que celebrará Doze anos De existência E a loja Estrela de Davi Número 480 De Porto Alegre Que irá Comemorar Também No dia 27 Amanhã Dez anos De fundação No dia 29 Mais duas lojas Estarão Aniversariando A loja Delta Luminoso Número 387 De 13 de Maio Que celebrará 21 anos De trabalhos Maçônicos E a loja Bom Jardim Das Acácias Número 472 De Ivoti Que comemorará 14 anos De fundação Eu gosto muito Do nome Dessa loja Eu acho Uma loja Com um nome Muito bonito Bom Jardim Das Acácias Escolheram Bem Parabéns Aos Aniversariantes Aos irmãos Lá da loja Bom Jardim Das Acácias Número 472 De Ivoti Aos Veneráveis Mestres E irmãos Das lojas Aniversariantes Os cumprimentos De toda a equipe De trabalho Do Conexão O Grão Mestre O Grão Mestre Tadeu Pedro Drago Esteve recentemente Em Portugal Onde Teve a posse Do novo Grão Mestre Da grande loja Legal de Portugal Samuel conhece Bem lá A região Fez matéria Inclusive lá Para a Rádio Gorgas No seu período De merecidas férias Aí no começo Do ano O então Irmão Armindo Azevedo Assumiu Essas festividades Estão ocorrendo De dia 20 Até o dia 23 De setembro Ocorreram E o Grão Mestre Já está de volta No Brasil Agora Esse prestígio Do Grande Oriente Que foi concedido Pela grande loja Legal de Portugal O Grão Mestre Adel Pedro Drago Recebeu o título De Grão Mestre De Honra E o ministro Fúvio Delavis Recebeu o título De Grande Secretário De Honra Olha É uma honraria O próprio nome já diz Mas é uma honraria Muito importante E que Reforça cada vez mais Essa questão Da internacionalização Do Grande Oriente Do Rio Grande do Sul Esse processo De vários reconhecimentos 96 já Vamos chegar a 100 Em breve E eu repito A maioria das grandes lojas E Grandes Orientes Portugal Dos Estados Unidos Tem em média Entre 100 e 120 reconhecimentos Ou seja O Grande Oriente Já está atingindo Esse status Das grandes potências mundiais Então isso é Realmente É um momento Que apesar dos pesares Também não vamos ficar aqui Não falando de determinado Não Algumas coisas acontecem Infelizmente Mas apesar dos pesares O Grande Oriente O Grande do Sul Vai completar Os seus 125 anos Vai realizar Uma bonita festa Nesses 125 anos E está Diplomaticamente No seu Grande momento Aí Nessa Comemorado Agora Cada Grão-mestre Que esteve aqui No Grande Oriente Nesses 125 anos Colocou um tijolinho Na nossa obra Todos eles O mestre Tadeu Pedro Dago Também é o Grão-mestre Também que colocou Um tijolinho E esse ponto Que ele atingiu Muito forte Foi educação Maçônica E também Esse processo De reconhecimentos Internacionais É o legado Que ele vai deixar No Grande Oriente Do Rio Grande do Sul Samuel E não me surpreende Viu Peter Esta homenagem Prestada ao Grão-mestre Tadeu Pedro Drago Ao irmão Fulvio Porque quando estive Em Portugal Você disse De férias Mas de férias Trabalhando Sim Trabalhando Se não maçonicamente Também maçonicamente A minha preocupação Era fazer uma visita Aos irmãos Até Pelo aspecto Jornalístico Sempre No fundo Eu sou um repórter Eu e você Eu, você Rodrigo Rafael A gente Tem a reportagem Como o mais importante Por exemplo O repórter Que se preza Anuncia Que nesse momento Chega aqui No estúdio O nosso Irmão Adão Ele sim Está no estúdio hoje Ele sim Enfim Conexão Brasília-Porto Alegre Ele sim Está aí no estúdio hoje Baiane Testo o microfone Programa ao vivo É assim mesmo Pode É Não Acho que não está não Acho que tem que ligar Dá uma ligadinha Do lado Vamos ver Está bem Acho que Então troca Vamos testar o outro Vamos lá Pode Esse aí tem que estar desligado também Vamos ver É Não Tem algum problema no microfone Então Vou ligar Esse microfone Vou ligar esse microfone Vamos ver Alô Está me ouvindo? Esse não está funcionando Vamos ver o outro agora Essa questão do outro microfone Também não Esse aqui Esse aqui Agora eu acho que deve funcionar Esse agora está todo mundo ouvindo Muito bem Bom Queridos Queridos irmãos É uma alegria estar com vocês Agora aqui Pessoalmente E também aí Os nossos ouvintes da Rádio Górax Nessa quarta-feira Onde não falo então de Brasília Mas falo aqui de Porto Alegre Onde vim acompanhar aí O processo eleitoral Com todo esse tumulto Que nós estamos presenciando aí Nas últimas semanas E que tende a se agravar Quem achou que a campanha eleitoral De 2014 Foi a mais complicada Da nossa história É porque ainda não presenciou O que está por vir Nessas próximas duas semanas De hoje até o dia 7 São exatamente 11 dias Então A gente já começa a ver aí Que vale tudo Do pescoço para baixo Tudo é canela Então Infelizmente É algo que a gente gostaria Que não acontecesse Nós gostaríamos Que a gente pudesse discutir propostas Para o nosso país Para o nosso estado Mas infelizmente O que não se vê É exatamente isso Ao contrário A gente vê aí Uma busca De desconstruir o adversário E não de informar as pessoas De mostrar Vírgula a qualquer preço A qualquer preço Sem dúvida nenhuma E principalmente A qualquer preço Então a gente tem tido aí Episódios nos últimos dias Profundamente Lamentáveis O último Não por ser contra quem é Mas em razão até De justamente ser O último Que nós presenciamos aqui Foi a Folha de São Paulo Que ontem divulgou Que teria localizado No Ministério das Relações Exteriores Um pedido Da ex-esposa Do deputado Jair Bolsonaro Cristina Que nesse documento Ela teria na época 2010, 2011 Teria acusado O deputado Jair Bolsonaro De tê-la ameaçado de morte Cristina que é uma amiga dele Que inclusive é amiga dele Inclusive continua utilizando O nome Bolsonaro É candidata Inclusive deputada federal Também pelo Rio de Janeiro Ela prontamente Já veio Já veio Dar o seu depoimento Negando Isso Mas aí a gente Começa a pensar Bom, em primeiro lugar A quem interessa Divulgar esse tipo De notícia falsa Outra Qual é o papel Do Ministério das Relações Exteriores De teoricamente Colocar à disposição Do repórter Se é verdade Um documento Interno Nesse período Eu acho que tem uma série Tem a questão política Óbvio Que a utilização Desse tipo de informação Mesmo que 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 falsa Ela acaba atingindo A figura Do Do envolvido Mas Outra questão E aí é uma questão legal Que a gente tem que levantar É que Qual é a responsabilidade Dentro Do Ministério Das Relações Exteriores Se é que isso aconteceu Como alega A jornalista Da Folha de São Paulo Que teria tido acesso A esse documento Qual é a responsabilidade O interesse De servidores públicos Na divulgação De uma situação dessas Ou pelo menos Na participação De uma situação dessas Sendo verdadeira Ou não Mas Ao que tudo indica É falsa Porque a principal envolvida Justamente Nega que isso tenha acontecido É Agora esse microfone Eu vou Na estática Alô Mas o interessante Opa, Ian É que Isso sempre foi Uma questão No Brasil Que Infelizmente Acabou ocorrendo Em 89 Nós tivemos O famoso Caso da Globo Com a candidatura Do Lula Sempre aquele candidato Que tinha Uma maior rejeição Acabava sofrendo As consequências Dessa liderança Pelo menos Na questão Da rejeição Então era de esperar Que fosse acontecer Isso na candidatura Bolsonaro Mas dessa vez Além do mainstream Todo Está aí direcionando Praticamente todo Se direcionando Contra a candidatura Nós temos também Um movimento muito forte Que é o que não existia Na época Da participação Das pessoas E nós estamos vendo Dois movimentos Um movimento contrário Ao líder das pesquisas Jair Bolsonaro Só que um movimento A favor Extremamente inédito Igualmente muito forte E bem organizado Na história do Brasil Principalmente na questão De custo Que é um movimento Gratuito As pessoas Fazendo campanha De forma gratuita E também o próprio partido Que é um partido Que é pequeno O PSL é um partido Pequeno Tem tudo aí Para de repente Aumentar agora Mas então enfim Lembra um pouco 89 Porém com uma participação Muito maior Do povo Através Das redes sociais Então é uma Campanha aí Que ninguém sabe direito O que vai acontecer O Samuel já vai Perguntar Para mim ainda A não ser que aconteça Algo extraordinário Temos dois momentos Ainda importantes Antes das eleições A saída Do deputado Bolsonaro Do hospital Que vai ser um momento De provavelmente Vai dar uma revigorada Ainda na campanha E o debate Da Rede Globo Esses são Os dois momentos A não ser Que aconteça Alguma outra coisa Ainda Imprevisível Mas que São os dois momentos Então Praticamente Aí o segundo turno Começa a ficar definido Entre Radar De Bolsonaro A explicação Que Normalmente A mídia Vem trabalhando Em cima Os números Não nos deixam mentir Não é verdade Vamos partir Da ideia De que O Ibope Está certo Que os números Que eles fornecem São os corretos O Haddad Cresceu De 11 Foi para 22 Numa 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 avaliação E na outra Tem 23 Agora Ontem Me chamou a atenção Dois números Que são fundamentais Em São Paulo O Bolsonaro Lidera A preferência Do eleitorado Sabe com quanto? Com 33% E o O Haddad Com 23 Então Desmente De os 22 Que eles dariam 33 Para o Bolsonaro E 23 Para o Fernando Haddad E no Rio de Janeiro Sabe quanto? Ele lidera O Bolsonaro Com 35% Da preferência Do público Eleitor E o O Haddad Tem uma 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 Votação Um índice menor Se não me engano 14% Porque o Rio de Janeiro Não é Então no Sudeste E tem uma outra Informação Não sei se vocês Que aumenta Consideravelmente A votação dele Em Minas Gerais Há uma Observação Que diz o seguinte Quem ganhar em Minas Gerais Ganha A eleição Pelo menos É algo que se tem Observado Nas últimas Eleições Para presidente Minas Gerais Tem se tornado Como também É um dos Juntamente com São Paulo E Rio Um dos grandes Colégios eleitorais Um das grandes Do país A votação Lá é importante Minas Gerais Tem uma característica Interessante Que está começando A ser Notada Agora A disparada De Bolsonaro Em Minas Gerais Pode acabar Comprometendo A eleição Da ex-presidente Dilma Rousseff Ao Senado Esse movimento Vem sendo observado lá Então Os números estão aí Agora Obviamente Que a gente tem Eu particularmente Tenho algumas restrições Ao Ibope Não pelo Instituto Que é um Instituto Que está há tantos anos E que todos conhecem Que virou Praticamente sinônimo De pesquisa eleitoral Mas Nas últimas eleições Eles não têm Sido um primor De acerto Eu particularmente Levo muito em conta As sondagens Que têm sido feitas Pelas XP Investimentos Porque como é voltada Ao mercado financeiro E como quem lida Com dinheiro Não está aí Para brincadeira Então eu particularmente Tenho um grau De confiabilidade maior Também A sondagens Que a XP Investimentos Tem divulgado Toda semana Outra também Que eu dou Uma credibilidade Muito grande Até pela seriedade E porque eu conheço As pessoas Que é o blog Antagonista O blog Antagonista O Antagonista Tem uma parceria Com a Paraná Pesquisas Que é um instituto É um instituto novo Mas bastante conceituado E tem um índice De confiabilidade Muito bom E eles também Têm divulgado E têm se aproximado Bastante Daquilo que a XP Tem divulgado Nas últimas eleições Ele foi o que mais Chegou perto Dos resultados finais Exatamente Exatamente Então eu acho Que são Índices Bastante E que não estão Comprometidos Porque lamentavelmente A gente sabe As pessoas São humanas E têm as suas paixões E nada do que é humano Deve nos surpreender Estive no conhecimento Agora nos últimos dias Que uma das diretoras Do IBOP Deu uma declaração Muito contrária Se posicionando Muito contrária A candidatura De Jair Bolsonaro Então isso Talvez Em algum momento Possa refletir Eventualmente Nos resultados Talvez Isso tenha alguma coisa A ver também Com a forma Com os critérios De coleta Das informações Enfim Na menor das hipóteses Arranha a credibilidade Exatamente Na menor das hipóteses Arranha bastante a credibilidade E de uma forma geral Os institutos de pesquisa Nos Estados Unidos Por exemplo Onde isso inclusive Tem um peso Ainda muito maior Do que aqui no Brasil Foi As últimas eleições presidenciais Lá com o Trump Foram realmente Só não foram Uma pá de cal Nos institutos de pesquisa Porque eles são Obviamente necessários São importantes Mas representou assim Um revés muito grande Na credibilidade Na confiabilidade Dos dados Em relação lá Ao presidente Donald Trump Um dia antes Da eleição Os institutos Davam uma probabilidade De mais de 90% De Hillary Clinton Ser eleita presidente Mais de 90% É muito Quando A realidade Se mostrou totalmente Oposta Fala aí Donald Trump Você gostou Nós não temos O que gostar Temos que Observar apenas A fala Do presidente Brasileiro Lá na ONU Não Não cheguei A Ter conhecimento Da fala Mas sei que As manifestações Dos presidentes brasileiros Nos últimos anos Na ONU Na realidade Não tem sido Das mais felizes A começar Por Dilma Rousseff E o nosso presidente Efetivamente Não tem sido Já no final O nosso presidente Na realidade Agora se manifestou Lembra o que se chama Nos Estados Unidos De pato manco Ou seja O presidente Que está em final De mandato Que não deve Concorrer à eleição Porque lá A reeleição Está Limitada A duas Aliás Uma eleição E a posterior reeleição E depois Nessa última fase Do mandato O presidente É chamado De pato manco Ou seja Aquele que já não apita Mais nada É o que a gente brinca Aqui no Brasil Que o cafezinho É servido Gelado Nem mais frio Sem açúcar É Eu acho Que é por aí Ele até disse Algumas coisas Que chamaram A atenção Não criticou Propriamente Mas falou Especificamente Sobre A onda Migratória Problema Dos venezuelanos Até Deixou o Brasil Bem situado Dizendo que Nós estamos recebendo E dando tratamento De saúde Vacinas Não é E que E isto me chamou A atenção Que pelo menos Deixa bem claro A democracia Eu tenho pensado Muito sobre isso A democracia É muito É um negócio Espetacular Se você não gosta Do candidato Que vamos eleger Agora Daqui a quatro anos Tiramos ele Não é verdade Vamos eleger outro Nem necessariamente Quatro anos Conforme for a situação E nem necessariamente Quatro anos E é muito oportuno Se tocar nisso No momento Em que as pessoas Tentam vender Imagem Que ganhando Esse ou aquele Candidato Isso vale para todos Isso pode significar Sempre o lado contrário Diz que aquilo vai significar Uma tragédia Para a democracia brasileira Não Isso é uma Grandissíssima bobagem A tragédia Para a democracia brasileira Seria se nós não tivéssemos eleições Ou seja Se aquele que for eleito Agora No dia 7 de outubro Ou num segundo turno Um pouquinho mais adiante Se não corresponder As expectativas Ou fizeram Uma grande bobagem Não cumprem Nem sequer os quatro anos E os exemplos Já estão Já estão Colocados E a gente bem sabe Que já fazem parte Da história Mas com relação A questão migratória O Brasil realmente Ele tem feito Um papel Até exemplar Se comparado A outros países No recebimento Dos imigrantes A grande questão É a seguinte Na medida em que Essas políticas Efetivamente Se mantenham Eu tive a informação Que essa semana Aqui o município de Cachoeirinha Deve receber mais ou menos 60 venezuelanos Levando-se em conta Que nós já temos Um número grande Aqui Na região metropolitana De haitianos De senegaleses Muita gente Da África E que estão Estão aqui Em condições Muito complicadas Muito difíceis Sem nenhum amparo Mas O amparo havia Nos primeiros meses E depois Essas pessoas Via de regra São deixadas A própria sorte A engrossar As nossas Periferias Com desemprego Com subemprego Então é uma questão Bastante preocupante Se nós já temos Problemas com os nossos Desempregados Trazer um número Maior de pessoas Sem que nós tenhamos Uma política Clara De acompanhamento E um justo Acompanhamento Desses imigrantes Eu acho realmente Algo Bastante complicado Inclusive Para quem fala Que reclamava Do Brasil Ou até De outros Países Nós estamos Vendo aí Uma Itália Fechando literalmente As suas fronteiras Seus portos No caso Porque lá tem A questão toda Do mar Mediterrâneo E aquele navio Que ficou A deriva Lá no Mediterrâneo Mais de 15 dias Demorou Para a França Para a Alemanha E Portugal E para a Espanha Aceitarem Aqueles cidadãos Refugiados Então não é assim Também que todo mundo Está abraçando E só o Brasil Tem gente que não quer Não, não Esse problema Está começando a afetar Diretamente No começo Havia uma onda Lá Quando começou A guerra civil Da Síria A questão da Líbia De aceitamento De aceitação Dessas pessoas E agora não Agora a fronteira Já está começando A fechar A se restringir Então essa é uma tendência Uma questão É uma situação Eventual Temporal Agora a crise da Síria Dez anos até agora E não há perspectiva Nenhuma De que vai resolver Diferente De uma guerra A Venezuela Também não tem Perspectiva nenhuma De que vai acontecer Alguma coisa Então daqui a pouco Vamos nos encaminhar Para uma situação Insustentável também Até o Brasil Vai ter que começar A restringir No estado de Roraima Onde inclusive Tem muitos amigos Tem muitos gaúchos lá Eles têm relatado Que a situação lá Gerada por essa crise Humanitária Dos imigrantes Venezuelanos É algo que perdeu Totalmente Está totalmente Fora de controle O estado de Roraima Não tem a mínima Condição Existe uma cidade Particularmente Chamada Pacaraima Fica bem na fronteira Com a Venezuela Que a situação Já perdeu o controle Há muito tempo Não há condição De atender Essas pessoas Não existe condição De dar alimentação A cidade não tinha estrutura Para atender Os seus habitantes Os próprios habitantes Imagina agora Com esse fluxo Absolutamente violento É claro Que há uma questão Humanitária Envolvida nisso tudo E nós Particularmente Como maçons Devemos nos preocupar Com isso E devemos até pensar Quem sabe Em políticas Porque quem disse Que é apenas O governo Que deve se preocupar Com isso Eu acho Que é a sociedade Se nós queremos Ser uma sociedade Aberta Humanitária Eu acho Que nós temos Também As instituições As igrejas Talvez tenham Também que se voltar Nesse atendimento Como já aconteceu No século XIX No século XX Com as grandes correntes De imigrantes Que nós recebemos Aqui no Brasil Em que outros países Também receberam Onde as instituições religiosas Onde a própria maçonaria Se preocupou Em atender Essas levas De imigrantes Então quem sabe Nós Particularmente maçons E particularmente maçons Do Górex Quem sabe Pensamos em uma maneira De dar a nossa colaboração De algum tipo De ajuda Ou assistência Não algo Que vá Condicionar as pessoas Indefinidamente A precisarem de assistência Mas políticas Que Indiquem a essas pessoas Como se colocar No mercado de trabalho Como se manter Nesse meio tempo Eu acho que Quem sabe aí Está um desafio Para o Górex E para a maçonaria Gaúcha e brasileira Como um todo Nos preocuparmos com isso Ainda Na fala do presidente Só para concluir Chamou a atenção Quando ele Ele fala exatamente Isso aí Nós Vamos Ele dizia O país Vai para um processo Democrático De eleição Vamos eleger O nosso futuro Presidente Vencidas Muitas batalhas Anteriormente Mas não queremos Chegar A uma situação Como 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 esta Que o Brasil Está Isto Estou Estou Dizendo eu De uma De uma De uma população Desamparada Então Isto vem Bem Da propósito Daquilo que a gente Observava É muito bom A democracia Não tem Na república Nesta forma De governo Não há nada melhor Do que O processo democrático Nós elegemos Nós tiramos E o povo É que está Decidindo Isto talvez Esteja surpreendendo A muito Político Experiente É Essa Massa De Essa Quantidade De gente Voltada Para este Ou aquele Candidato Isso aí É muito Importante E eu sempre Gosto De lembrar Uma experiência Da minha Experiência Pessoal Eu Tenho militância Política Desde minha Adolescência E eu Recentemente Até esta semana Conversando Com alguns Amigos Na mesma faixa De idade Que viveram As mesmas Experiências Estava comentando Justamente isso Que eu tive A oportunidade De presenciar Dois momentos Muito importantes Na história Do Brasil Os anos 80 Meados dos anos 80 Início dos anos 90 Quando o partido Dos trabalhadores A esquerda Começou uma Mobilização Popular E social Se tornando Um grande Partido de massas Algo Que o velho PCB Durante toda Sua existência Até então Jamais havia conseguido Então A esquerda O PT Nos anos 80 E 90 Até o início Dos anos 2000 Até o início Até o momento Que eles vieram Assumir a presidência Da república Ele foi um grande Partido de massas A esquerda Era muito bonito Inclusive A gente Concordando ou não Apoiando ou não A ideologia A gente via em Porto Alegre Era uma referência Famílias inteiras Vestidas com uma Com uma camiseta Vestidas com uma camiseta Vermelha Carregando bandeiras Com a estrela Do partido Era um movimento Cívico Extremamente importante Independente De qual Olhar Ideológico A gente colocasse Sobre ele Então eu tive a oportunidade De vivenciar Muito de perto Essa experiência E agora Já passados Os meus 50 anos Tenho a oportunidade De ver O mesmo movimento De uma forma muito clara Muito complexa E muito firme A direita Nós temos aí Uma juventude De direita Extremamente organizada Nós temos aí Mulheres de direita Extremamente organizadas E atuantes Pautas que antes Só se admitiam Serem discutidas Pela esquerda Hoje já estão sendo Apropriadas pela direita Com outro viés ideológico Então E esse movimento Que nós estamos vendo Aí particularmente Em direção A um dos candidatos Visivelmente de direita É algo inédito Na história do Brasil Talvez isso Em algum momento Muito mal comparando Porque era outra coisa Mas digamos assim Que o movimento Integralista Dos anos 30 Talvez é algo Que a direita Pudesse se comparar Com isso Mas ainda assim De uma forma Muito rudimentar É uma nova direita É uma direita moderna A exemplo Do que se vê Em outros países Porque na realidade Sejamos francos Tem gente que chama isso De ataque à democracia Exatamente Pessoas que erroneamente Chamam isso De ataque à democracia Não Mas é apenas A expressão De um outro segmento social Absolutamente legítimo Ou seja Nós não podemos imaginar Que o Brasil E os brasileiros Com toda a sua formação Histórica Cultural Seja majoritariamente De esquerda Isso é uma ilusão Muito pelo contrário A sociedade brasileira De uma forma geral Ela é extremamente Conservadora Extremamente Mesmo sem saber Muitas vezes Liberal Bem ao contrário Tanto que A esquerda Levou muitos anos Como eu já disse Para se Se concretizar Com o movimento De massas E muito mais tempo Ainda para vir Assumir Postos importantes Na política nacional E parece que não aprendeu Nos frustrou Aqueles que viam Com simpatia Os movimentos Da esquerda E eles foram Pioneiros Foram Importantíssimos Ela não soube Se manter Ela não soube Conservar Aquelas conquistas Porque O que eu acho Fundamental É nenhum Nenhum tipo De governo Esquecer minorias Como tu estás Falando agora Por que Tu estás Falando isso Porque teu avô Foi imigrante Porque o Bisavô Do Peter Aqueles Aqueles que Exatamente Esse estado aqui É um exemplo Bem típico Por isto E esta perspectiva Social Que nós víamos É que Frustrou A toda Uma população A toda Uma geração Frustrada Porque as lideranças Não conseguiram Não conseguiram Resistir aos Encantos Do dinheiro Do dinheiro alheio Não conseguiram Transformar o sonho De milhões de brasileiros Em uma realidade Diferente dessa Que nós estamos Vivenciando Então eu acho Muito importante Muito oportuno Que o espectro Político brasileiro Hoje Dê essa guinada Essa guinada A direita Ela não é contra a democracia Não Muito pelo contrário Eu acho que ela só tende A fortalecer a democracia Na medida em que A sua antítese A esquerda Passa talvez A resgatar Aqueles projetos E aqueles sonhos Que fizeram Que foram tão importantes Para uma geração Principalmente A geração E na qual Eu me incluo Que vivenciou lá O regime militar Que vivenciou A redemocratização Onde o país Achou que poderia Por um viés ideológico Construir uma nova realidade Infelizmente Essa realidade Foi frustrada Quem sabe agora Com uma retomada Da direita E não uma direita Como se via no passado Mas uma direita Efetivamente moderna Como a maioria dos países Do mundo tem E não vamos muito longe daqui Como no Chile Por exemplo Onde ela é muito bem representada Como no Paraguai Onde ela é muito bem representada Como na Argentina E sem falar tradicionalmente Nos Estados Unidos Que lá na realidade Nós temos Nós temos duas Dois vieses aí Na realidade De uma direita Uma mais liberal E a outra Que são os republicanos E outra Que mais se aproximaria Com a nossa esquerda Que é o Partido Democrata Mas enfim Eu acho que o Brasil Independente do resultado Dessa eleição A gente espera Que tome Um novo rumo Um novo caminho Pois é, Perno Faltando então Praticamente dez dias Para a campanha Encerrar Teremos a votação Do primeiro turno Temos aí As pesquisas Temos algumas Mais otimistas Em relação a determinados Candidatos Outras mais pessimistas E tem muita gente Falando em Vai ser no primeiro turno Qual é Na tua opinião A probabilidade Que isso realmente Ocorra E se ocorrer Por quais motivos Ocorreria Existe sempre A probabilidade De isso acontecer Hoje No cenário de hoje Eu não acredito Que possa acontecer Mas isso vai depender De que rumo Vão tomar as coisas Nos próximos dias Se essa Avalanche Que a gente vê Em direção Ao candidato Jair Bolsonaro Ela se acentua Se ela se acentuar Inclusive aí Nós já estamos vendo A adesão aí De muitas lideranças políticas Inclusive em relação lá A situação de São Paulo A gente tem informação Que o João Dória Que é candidato A governador Por baixo dos panos lá Já estaria Digamos assim Se atrelando A candidatura De Jair Bolsonaro Isso tem acontecido Em outros estados Aqui no Rio Grande do Sul Inclusive Isso pode acontecer Já houve inclusive Uma sinalização Do candidato Do Partido Novo De um apoio Velado A candidatura De Bolsonaro Muito embora O seu candidato A presidente Seja outro Seja João Almoedo Também há uma sinalização Do governador José Sartori No sentido de Vir a se aproximar Mais de Bolsonaro Se esse movimento Nós vemos Movimentos desse Desse porte Também No centro-oeste Também no nordeste Também no norte Então se essa Se essa tendência Se acentuar Eu vejo Como uma probabilidade Mas no momento Eu acredito que ainda Encaramos ainda Um cenário de segundo turno E esse segundo turno No meu entendimento Vai ser entre Haddad e Bolsonaro Vai ser o plebiscito Vai ser o plebiscito Vai ser o PT E o anti-PT É Estamos indo Bom Antes então De nós Já temos o adiantado Da hora Daqui a pouco Paena já fala A sua opinião final As últimas notícias Lá de Brasília Vamos para um convite Convite para a sessão Magna Pública Comemorativa aos 125 anos Do Grande Oriente Do Rio Grande do Sul Então o Grande Oriente Do Rio Grande do Sul Gorgs tem a honra De convidar os irmãos Familiares e a comunidade Em geral Para a sessão Magna Pública Será realizada No dia 12 de outubro Bem no feriado Ali do Dia de Nossa Senhora De Aparecida O famoso dia das crianças Recepção começa Às 19 horas E a cerimônia Às 20 horas Local Templo Nobre Caldas Júnior Na rua Jerônimo Coelho 116 aqui no Centro Histórico De Porto Alegre Traje para os maçons Maçônico Comparamentos Convidados Traje social Entrada é franca Obviamente 125 anos Do Grande Oriente Do Rio Grande do Sul Fundado num movimento Num momento histórico Bastante conturbado Mais um apenas De nossa história Recheada de Momentos conturbados E coube A esses maçons Além de fundarem O Grande Oriente Participar de um processo De pacificação Eu acho que caberá A nós também Independente do resultado Da eleição Participar desse processo Também Porque com certeza Tudo polarizado Do jeito que está Parelho Do jeito que está Daqui a pouco Com uma eleição De segundo turno Muito parecida Com a que tivemos Em 2014 Com a diferença Marginal Entre um candidato E outro Um lado vai chiar E nós teremos Também essa responsabilidade De acalmar os ânimos Agora eu acho Que cabe exatamente Paiane E Peter A nós Da imprensa E que toda a mídia Tomara que se dê conta Disso aí Vencido o processo Eleitoral Eleito Quem for eleito Está na hora De Da imprensa Falar ao país Agora Todos vão Obedecer A um presidente Seja ele quem for Se for o Dal Solo Esse Ótimo Grande presidente Dal Solo Dona Marina Dona Marina Dona Marina Seu Haddad Seu Haddad Seu Bolsonaro Seu Bolsonaro É o presidente Será o primeiro Mandatário do país Tem que ser respeitado E tomara que faça um bom governo Não é Paiane? Deixar pelo menos Trabalhar em paz Um bom período Sem dúvida Sem dúvida E muito oportuna A colocação do Samuel Eu acho que a imprensa E nós Jornalistas Temos Esse compromisso De ajudar o país Nesse processo De pacificação Independente De quem venha a ser eleito Como mesmo O Samuel Falou Não é possível Que o país Continue nessa turbulência Que nós temos experimentado Nos últimos anos E também não é admissível Que no Brasil Que tem tantos problemas A enfrentar A gente verifique Uma situação Como por exemplo Acontece nos Estados Unidos Onde Até hoje Lá A campanha eleitoral Que elegeu o Donald Trump Ainda não encerrou Não terminou Agora os Estados Unidos Obviamente Tem uma outra conformação social Tem uma outra estrutura De sociedade Uma outra estrutura De país E de governo Ainda consegue Digamos assim Contemporizar Esse tipo de coisa Mas o Brasil Não tem essa condição Você falou ainda há pouco No Chile Não foi? O exemplo maior É do Chile O Chile O Chile A 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 Michel Bachelet Conviveu Conviveu No momento Mais Mais Terrível Da democracia Chilena Que foi A morte Do Do presidente Salvador Allende Não é verdade? É só O microfone Depois veio Todo Um processo Um processo Do Pinochet Mas Na sucessão A Bachelet E depois Veio Um conservador Há 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 Uma alternância Entre direita E esquerda No Chile Nas últimas décadas E o resultado A própria sociedade Chilena Pode experimentar Um país Economicamente Estabilizado Um dos países Com maior índice De desenvolvimento Na América Latina E eu acho Que é por esse caminho Que nós brasileiros Temos que tomar E aí eu digo Nós como jornalistas Nós como maçons Nós temos que Passar por um processo De pacificação nacional O Brasil Não aguenta mais E não tem estrutura Para mais divisão Muito bem Para encerrar então Paiane Vai ficar agora Até o processo eleitoral Fica por aqui Fico até o processo eleitoral Semana que vem Está ao vivo aqui Então de novo Na próxima quarta-feira Estarei ao vivo aqui Trazendo aí As últimas informações Nos últimos dias aí Que vão estar antecedendo Aí o processo eleitoral Muito bem então Muito obrigado Adão Paiane Grande abraço a todos Grande abraço Paiane Bom trabalho aí E vamos chegando A mais um final de edição Do Conexão Gorgs Samuel O Conexão Gorgs É um programa oficial Do Grande Oriente Do Rio Grande do Sul O programa de hoje Vai ficando por aqui Tenham todos uma ótima tarde Um bom fim de semana E até a semana que vem Na reta final das eleições Aí com mais um Conexão Gorgs Até lá O Conexão Gorgs Eu podia estar sofrendo Ali que porém Mas com você Eu fico Muito mais feliz Mais desperta Eu podia estar agora Sem você Mas eu não quero Não quero